Olha só que delícia, mais uma semana começou, meio dia 18, estamos ao vivo, obrigada pela sua companhia todos os dias. Começa agora mais um SBT em Você e olha, o programa de hoje está demais, a gente vai falar de assuntos muito gostosos e também importantes pra gente se autoconhecer e mudar as coisas que a gente tem que mudar na vida, não é verdade? Então fica comigo que tá bem legal, viu? A gente vai começar falando do certificado de contribuição do Saúde Cap, que mudou, né? Começo de semana, certificado novo, eu vou apresentar pra você os prêmios agora, tá bom? Você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Então olha só, no primeiro prêmio 5 mil, no segundo prêmio 10 mil, no terceiro prêmio tem 15 mil e no quarto prêmio tem 200 mil reais pra você, ó, quanta grana, hein? Tem também os giros da sorte que estão maiores dessa vez, com 10 prêmios de 1.500 reais pra cada ganhador. É o seguinte, você vai comprar o certificado de contribuição que custa só 10 reais, depois você acompanha o sorteio que acontece domingo, dia 5, às 10 horas aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, então boa sorte pra você, tá bom? Olha, nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte, você já ouviu dizer daquelas pessoas que mudam a vida radicalmente depois que acontece alguma coisa com elas? Teve um estudo que fizeram nos Estados Unidos com pacientes terminais e que criou-se uma lista, né? Com os 5 desejos dessas pessoas. Imagina só, essas pessoas de cama, sabendo que muitas vezes não teriam chance de voltar a viver. A pergunta foi, o que você faria diferente na sua vida se você tivesse mais uma chance? E o mais engraçado, engraçado não, o mais incrível é que tudo isso bateu. As pessoas disseram mais ou menos as mesmas coisas. Aí eu paro pra pensar, se essa lista existe, por que a gente não faz ela agora? Antes de talvez ser pego de surpresa por algum imprevisto da vida, né? Então, você em casa, já fica essa reflexão pra começar a semana. O que você faria diferente na sua vida? A partir de agora? Hum, pois é. Eu vou conversar com a minha amiga Márcia. Márcia, por favor. Márcia Orsi, que ela é psicóloga. Psicóloga e ela tá aqui pra falar sobre isso, porque não é fácil, né Márcia? Não, não é fácil. Isso realmente acontece com as pessoas? Mas a pergunta que não quer calar, se eu já tenho essa lista, se eu já sei que os arrependimentos são basicamente os mesmos, por que eu não mudo já? É muito difícil a gente pensar no futuro, né? De uma forma que saia da nossa rotina. Então, a gente entra numa rotina, entra nas cobranças do dia a dia, naquilo que o outro acha que eu tenho que ter, sem parar pra pensar, sem olhar pra dentro. E a gente começa a viver pra fora, numa velocidade incrível, sem perceber o tempo passar. E quando a gente vê, o tempo já passou. Então, vamos correr contra ele? Vamos lá? O primeiro desafio? Agora, que tal a gente conhecer essa lista de perto, pra ver se a gente também faria isso? Vamos dar uma olhada aqui, Márcia. Qual seria a primeira coisa que as pessoas se arrependeram e fariam diferentes? Elas queriam ter mais coragem de viver a vida que eu queria, e não o que os outros esperavam de mim. Esse é o primeiro arrependimento dessas pessoas que estavam lá em fase terminal. Por que? A gente vive a vida que os outros esperam que a gente viva, muitas vezes, Márcia? É, muitas vezes a gente é cobrado, tem uma cobrança interna, que a gente chama de inconsciente da família, né? A boa consciência da família. Aquilo que as pessoas mais próximas, né? Estão de fora, não. As pessoas da família esperam que eu tenha, né? E a própria sociedade. E muitas vezes, sem olhar praquilo que eu realmente gosto. Sabe aquela questão, a grama do vizinho é mais bonita? E aí você quer aquela grama, mas você nem gosta de grama, assim. Sim, só porque ele tem, deve ser bom. Deve ser bom. E aí você não experimenta, não olha pra você aquilo que é bom pra você, né? E fica querendo agradar o próximo, ser feliz com o outro, né? Como se o espelho fosse o olhar do outro. Tá vendo? Então vamos parar, vamos olhar pra dentro um pouquinho, né? Vamos ver o segundo item da lista, que as pessoas mais se arrependeram. Não trabalhar tanto. Por que a gente não enxerga isso enquanto a gente tá aqui trabalhando, Márcia? E precisa acontecer um fato, uma fatalidade na nossa vida pra gente enxergar? A rotina é uma armadilha, né? É aquele ratinho que corre naquela bolinha sem parar, né? Quando a gente quer muitas coisas, ou a gente acha que precisa de muitas coisas, o trabalho fica sendo fundamental. Ou mesmo uma desculpa. Às vezes eu gosto tanto de trabalhar que eu não tenho tempo de viver, né? E o trabalho, a maioria das vezes, é agradável pras pessoas. As pessoas, embora digam que não, muitas vezes o trabalho é uma fuga da realidade, de olhar pra dentro, o que é que eu vou ver? Existe um medo, né? Então a gente trabalha pra conquistar coisas, pra poder descansar. Tá. E daí, muitas vezes não dá tempo. Ou descanso é eterno, que horror! Eu também. Você já viu aquela historinha do pescador que tava na beira do mar pescando e vê o empresário e ele pegou um peixe. Sim. Ah, vai, venda esse peixe, contrata outro. Aí você vai abrir uma empresa, vai vender um monte de peixe, não sei o que tal, pra quê? Pra acabar lá. É, descansando, né? Descansando, pescando, né? Não tem jeito. Vamos fazer mais um, por favor. Terceiro. Ter a coragem para expressar os meus sentimentos. Você viu que no primeiro e no terceiro é ter coragem, né? Também tem isso. Ter coragem para expressar os meus sentimentos. A gente guarda muita coisa, Marcia. Guarda, e é interessante porque é sempre o espelho do outro, o que é que vão pensar de mim, né? Existe uma visão de que sentimento é fragilidade. E sentimento nada mais é do que uma expressão do que aquilo que eu sou. Certo. Então, coragem de sentir amor, paixão, tristeza, saudade. Falar, olha, tô com saudade de você, né? Eu tô magoado com você, gostaria de rever essa situação. É uma exposição. Uma exposição para o outro. E muitas vezes a gente se guarda, né? E isso evita contatos mais profundos. Ah, e feridas mais profundas, né? Os outros, vamos deixar para o outro bloco, produção? Porque eu já tenho mais assunto aqui para conversar. Marcia, vamos sentar aqui do lado da minha amiga Carla. A Carla é jornalista e ela veio bater um papo com a gente a respeito disso também. Tudo bom, Carla? Tudo bem, amiga. Seja bem-vindo à SVT. Obrigada. Muito obrigada. Fiquei sabendo que você teve aí um, posso chamar, um susto. E aí, depois disso, você começou a fazer diferente. Conta essa história para a gente. Mira, eu acho que eu sou meio teimosa. A Leonina é meio teimosa. Porque, na verdade... Somos duas. Eu tive, acho que quatro sustos. Porque eu já tive três tipos de câncer. Passei por três tratamentos de câncer. E, desde o primeiro, eu penso, não. Preciso rever meus conceitos, minha vida, meu estilo de vida. Só que aí a gente entra na corrida igual o ratinho. Igual o ratinho. E aí a gente esquece, né? Mas, agora, na última vez... Então, você chegou a ter e não tinha mexido tanto com você. Depois, de novo. Aí, agora, eu tive, em 2015, um AVC hemorrágico. Entrei em coma e fiquei 40 dias em coma. Meu Deus do céu. Vivendo dentro de um coma. Então, eu ouvia, mas eu não abria os olhos. Então, eu não via o que estava acontecendo. Aos poucos, eu fui tomando consciência de que eu estava num hospital. E fui, aos poucos, tomando consciência do que tinha acontecido comigo. Aí, um dia, eu me toquei que eu não andava mais. Eu... Como eu não levantava... Desculpa, quanto tempo você tem? Agora, eu tenho 38. Puxa, eu tinha 36. Nova demais. Aham. Aí, eu tomei consciência de que eu não andava mais. Eu não falava mais. Porque foi feita uma traqueostomia. Então, eu não falava. Eu achava que eu falava. Eu mexi os lábios e ficava brava. Porque as pessoas não me respondiam. Meu Deus. Eu não sabia que eu não falava mais. Que desespero. Desesperador. E aí, eu fiquei naquele coma de 40 dias. Eu falo que eu fiquei dormindo e acordando. Tá. Dentro de mim. 40 dias sozinha dentro de mim. Sem me expressar. Sem entender o que estava acontecendo. Aí, os três cânceres não fizeram o que o AVC fez. Que aí, eu falei. Não. Pera. Preciso mudar alguma coisa. Como o dia que eu voltei para a minha casa, que eu tive alta, depois desses 40 dias, uma ambulância me levou. E aí, eu lembro que eu olhei para a minha casa. Eu tinha mudado. Fazia muito pouco tempo. Eu mudei para uma casa sobradada. Aí, tinha escada. Eu não andava. Eu falei. Nunca mais eu vou subir. O que eu fui fazer da minha vida? Mudar para essa casa. E aí, eu entrei na... E quem te auxiliou nesse processo todo? A minha companheira. Tá. E eu entrei na minha casa. Fui levada de maca. Aí, eu lembro que na hora que eu entrei em casa, eu ergui a mão. Assim, a única que sobrou, que mexe, né? Porque eu tive paralisia com AVC. E aí, tinha a minha família lá. Me aplaudiram. Eu falei. Nossa. Gente, viver é muito bom. Eu preciso viver. Você, antes de ter tudo isso, Carla, com certeza você passou por esse autoconhecimento, né? Todo esse tempo. Você conseguiu detectar em você o que você fazia antes que pode ser uma possível causa emocional? Ou alguma coisa que você fazia antes, alguma atitude que você fazia que agora você não faz mais de jeito nenhum? Você fala. Não, agora mudei mesmo. Radical. Olha, é viver tão voltada ao trabalho. Eu, hoje eu não quero mais isso. Eu já vinha pensando isso. Eu falava assim, eu não posso envelhecer trabalhando como eu trabalho. A minha filha, eu ia pôr ela na cama para dormir. Eu falo que a gente reza junto toda noite. Eu olhava para a mãozinha dela e via que a mãozinha estava cada dia maior. E eu falava assim, não estou participando como eu deveria participar. A gente falou desses três primeiros itens da lista. Depois, no outro bloco, a gente vai falar os outros dois das pessoas que passaram por situações assim, que se tivesse mais uma chance, o que faria? O primeiro é parar de viver a vida que os outros querem. O segundo é trabalhar menos. E o terceiro é expressar mais os sentimentos. Até agora você está concordando com a lista? Concordo com todos. Essas coisas passaram pela sua cabeça? Sim. E esse de viver a vida que os outros querem, eu acho que desde a infância a gente tem isso. De não fazer as coisas para desagradar. Os pais da gente colocam isso para a gente. Seria isso, mais ou menos. Se você vai fazer isso, as pessoas não vão gostar de você. É uma crença isso? É uma crença que você tem que ser bonzinho. Você tem que ser aceitável. E cada, a gente, embora mude a cultura, a gente vem transformando, sempre tem aquilo que você deve fazer. Então, não ofenda o outro, se comporte bem. Aquilo que é aceitável. Viva dentro do que a sociedade impõe. Isso não é aceitável. E tem uma explosão de movimentos que pedem para você segurar. Diferente dos animais, eu falo da, não sei se você conhece o livro Mulheres que Correm com Lobos, todo mundo conhece, tem um capítulo que ela fala que a loba mostra os dentes para ensinar os filhotes a reconhecer o inimigo e tratar bem deles, né? Lidar com eles. E a gente não aprende isso. Isso torna a gente muito vulnerável e muito apático. A gente não consegue sair da zona de segurança. Certo. Quando você sabe mostrar os dentes, você consegue sair. Perfeito. E às vezes é mais respeitado, né? Isso. Você consegue ser. Quem você é realmente, né? Bate-papo gostoso, forte, né? Para segunda-feira. Mas eu acho bom, acho bom essas coisas assim para dar uma mexida, né? Para dar uma sacudida em quem está em casa, para dar uma sacudida na gente mesmo, né? Para não deixar chegar esse momento. A gente pode mudar a qualquer hora que a gente quiser. Fazer diferente agora, né? A qualquer hora. Já volto a conversar com vocês, tá bom? Porque agora eu quero te contar que uma estudante da Escola Técnica Estadual Etec Filadelfo Gouveia Neto, aqui de São José do Rio Preto, foi selecionada para fazer um curso de 22 dias na Universidade de Cambridge. Olha que legal. Lá na Inglaterra, ela fez Ciência da Computação e Matemática. É a Isabela Ferreira, estudante. Que orgulho, né, Isabela? Tudo bom, querida? Tudo bem. Bem-vinda ao programa, viu? Muito obrigada. Concorda com tudo isso que a gente está falando? Tem que fazer diferente, não tem? Acho muito essencial discutir sobre isso. A gente tem que aprender a seguir o nosso caminho autêntico. Muito bem. E você conseguiu, né? Você fez isso daí? Como foi esse processo? Como é que foi? Você já tinha essa intenção? Na hora que você viu o processo, você quis se inscrever? Então, eu descobri sobre essa instituição que oferecia o curso, através de um site que divulga intercâmbios. Aí eu entrei no site e vi como que seria o processo seletivo, né? Foi trabalhoso, eu demorei um mês e meio para produzir o material que eu tinha que enviar. Então, eu tive que escrever no total três redações. Uma redação de até mil palavras, todas em inglês. Essa redação, eu tinha que discutir sobre o valor da interação face a face e o aprendizado entre estudantes internacionais na era da comunicação global e rápida. Esse tema simples, que qualquer um sabe falar em português, você precisou fazer uma redação com mil palavras em inglês. Eu precisei argumentar sobre o valor da nossa interação. Eu já esqueci o tema. Imagina falar tudo isso. Gente, menina de Deus. Quanto ano você tem? 16. 16! 16! 16 anos! Que máximo! Mas vem cá, você já falava inglês? Você tinha uma noção de inglês? Tinha, sim. Você já era craque? Você já é craque em inglês? Eu estava fazendo... Eu sempre fiz curso de inglês desde pequena. Então, eu fui evoluindo devagarzinho. Ufa, né? E a minha influência estava suficiente para eu escrever a redação. É, porque também, além de tudo, não é só escrever, né? É você ter o nexo da redação inteira, né? E para poder ter aulas lá também, né? Entendi. Conseguir entender e absorver o conteúdo em inglês. Quando você recebeu esse tema simples aí, que a gente já está vendo todas as suas fotos aí, depois a gente passa de novo para falar de cada uma delas. Mas, quando você recebeu esse tema lá, logo que você viu, o que você pensou? Tipo, não vou conseguir nunca esse negócio? Ou você pensou, não, vou conseguir sim, porque eu sou muito boa? Ah, eu sabia que ia ser um desafio muito grande. Na verdade, o tema me assustou, igual você falou, né? Então, eu nunca tinha escrito uma redação, assim, com um teor acadêmico tão forte, né? Porque era uma redação que tinha que ser muito bem escrita para ser considerada válida para receber a bolsa. Então, eu fiquei assustada, foi muito difícil, né? Então, eu tive que... O que te auxiliou? Você fez sozinha? Como é que foi? Não, eu tive auxílio. Eu tive auxílio tanto de amigos que já estudaram lá fora. Então, as universidades lá fora, é muito comum você escrever redações sobre tudo, assim. Então, você tem aula e a sua forma de absorver o conteúdo e de expressar que você absorveu é sempre escrevendo redações. Entendi. Então, eu tinha essa minha amiga que ela é craque nisso, ela fez faculdade em Londres, me ajudou muito, assim, ficou no Skype comigo, eu lendo a redação, ela falando, não, aqui tá errado, aqui não faz sentido, aqui não consegui entender, você transferiu para o inglês de uma forma errada. Tá. Tempo verbal e tudo mais, né? Sim, sim. E você sempre estudou em escola pública, Isabela? Não, eu fiz o meu ensino fundamental em escola particular e parte desse tempo eu estava com bolsa lá também e agora eu sigo fazendo o meu ensino médio na ETEC. Na ETEC. E quantas pessoas foram selecionadas para esse curso, só você? Foram, então, foram cinco bolsas oferecidas para pessoas internacionais, mas foram cinco bolsas integrais, né? Porém, foram entre seis e sete pessoas que receberam bolsas como um todo, tanto parciais como integrais. Você já tinha saído do Brasil? Não, nunca. Não. Foi a minha primeira viagem internacional e primeira viagem sozinha, assim, foi incrível. Ah, que legal, né? Você tinha seis anos, né? Você foi sozinha de tudo? Fui, fui sozinha. Ai, meu Deus, e quando você chegou em casa e falou, passei! Passei! Ai, eu fiquei muito feliz, porque, assim, tanto durante o processo, na hora de escrever, né, foi muito importante para mim, para eu entender que eu era capaz de conseguir isso, né, e focar numa coisa por tanto tempo, né? Porque eu trabalhei todos os dias, desse mês e meio na minha redação. Eu chegava em casa todo dia depois da escola e ia revisar e escrever mais, né? Então, foi uma sensação muito gratificante, até porque sem essa oportunidade da bolsa, eu não teria conseguido ir para lá e estudar num lugar tão renomado pelo tempo que eu fiquei lá. E a gente vai saber no próximo bloco como é que foi a viagem, tá? A gente vai mostrar as fotos de novo, eu quero saber tudo de lá, como é que foi, o que você mais estranhou, o que você mais gostou e o que você mais sentiu a dificuldade também e o que você tirou de letra, combinado? Combinado. Então, já volto aqui, tá bom? Que legal, né, gente? Nossa, 16 aninhos, olha que massa, você vai guardar isso para o resto da sua vida, né? Com certeza. Vai levar com você, você já tem um currículo aí, ó, que legal, muito bom, viu? Vamos lá, gente, tem um recado especial agora para você que preza a qualidade de vida, é? A gente não está falando aqui de viver melhor, de ser um ser humano melhor, de conseguir realizar as coisas que a gente quer, a gente tem que cuidar da gente também, né? Então, agora eu vou te mostrar um lugar para você treinar com qualidade, com conforto, com preço bom, a gente vai conhecer junto a Academia First Class Club, veja só. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474, telefone 17-3231-0319 e WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club, seu bem-estar é a nossa meta. Então vai lá, ó, dia segundona, é dia de começar algo novo, tá precisando treinar, já tica isso da sua vida. Conheça a Academia, os outros planos também, Avenida Constituição 1474, aqui em Rio Preto, telefone é 17-3231-0319, tá? A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai conhecer mais dois itens daquela lista que a gente começou a falar aqui e bater mais um papo sobre o assunto, tá? Espero vocês e, ó, pode anotar nosso WhatsApp que vai aparecer aí. Esse WhatsApp é o nosso canal direto de comunicação, tá? Então você pode mandar suas perguntas, você pode mandar aí tudo que você quiser aqui através do nosso WhatsApp, que é isso, ó, 17-99619-7821. Anota aí o WhatsApp da Mira, ok? A gente vai para o intervalo e já volta. Já tô de volta e você é muito bem-vindo. Agora o recado especial para você que mora em Araçatuba, presidente prudente e toda essa região. A gente vai conhecer juntos agora os prêmios do SPCAP. Confira aí, ó, no primeiro 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil e no quarto prêmio tem 200 mil reais. Tem também os giros da sorte que estão maiores dessa vez, hein? São 10 prêmios de 1.500 reais para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece domingo, dia 5 às 9 da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte para vocês, tá? Eu tô conversando com a Isabela aqui. A Isabela Ferreira, ela é estudante da ITEC. E ela ficou 22 dias fora, isso? Isso. 22 dias fora na Inglaterra, porque ela ganhou uma bolsa lá, fez uma redação maravilhosa e passou. Agora me conta, como é que foi desde a hora que você saiu daqui do aeroporto, chegando lá? Qual foi a sensação sair do país sozinha com uma conquista dessas? Antes de sair, eu tava muito ansiosa, porque eu sabia que ia ser muito transformador, né? Como foi, foi muito importante pra mim. Eu sabia que eu ia conhecer pessoas de todo o mundo, que nem aconteceu. Mais de 10 países diferentes no mesmo lugar. Que legal, gente! Então, de cá pra lá, do mundo inteiro, juntas. Eu sabia que seria muito transformador e eu tava muito animada, né? Mas como era a minha primeira viagem internacional, de ter que lidar com todas as passagens e transições de aviões... Imagina! Eu tava com medo de me perder, mas eu enfrentei, eu fui pedindo ajuda, fui perguntando pra todo mundo aqui no celular com a minha mãe o tempo inteiro. E deu tudo certo. Pode colocar as fotos da Isabela aí no ar, por favor, pra gente olhar de novo aí os caminhos que ela passou. Aí, com certeza, você tava comemorando com as amigas. Sim, essa era a nossa despedida. Ah, que massa! Essas meninas são de Seattle e elas estavam na mesma turma que eu. Show, show! E tava frio lá? Tava calor nesse tão de vestidinho lá? Não, eu tive muita sorte. Tava verão, ó. Esse é o College onde eu fiquei. Ai, que lindo! Então, Downing College. Tive a sorte de pegar uma... Coisa de filme, hein, Zanelá? Coisa de filme. Olha lá! Peguei uma acomodação muito confortável. Show! Foi maravilhoso. Além de você se especializar mais no inglês, né, e fazer esse curso que com certeza vai ser importante na parte acadêmica pra você, como foi essa viagem na tua parte pessoal? Você, Isabela, com você, Isabela. Bom, na parte pessoal também foi, assim, eu adquiri uma bagagem incrível. Porque eu nunca tinha andado sozinha em um lugar tão cheio, em um lugar tão diferente, né, visto pessoas tão diferentes. Então, acho que foi bem desafiador, no sentido de independência mesmo, de ter que andar sozinha. Onde você ficou lá, hospedada? Eu fiquei na universidade. Na universidade, eles fazem. Nesse college que apareceu. Ai, que legal, né? Isso. Então, ter que organizar o dinheiro que eu levei pra comprar meu almoço, fazer a minha, lavar minha roupa lá. Então, assim, foi novo pra mim. Coisas que, apesar de serem simples de lidar... Coisas que adolescentes não pensam muito, né? É, exatamente. Coisas que, apesar de serem simples de lidar, parece uma coisa gigantesca porque você nunca fez. Certo. Mas eu tirei de letra e foi muito importante pra eu saber como me virar. E o que você aprendeu nesses 22 dias? Como é que foi o ensino, o sistema deles? O curso. É. Tá. Então, as aulas lá, elas são estruturadas entre palestras, aulas normais, né? Então, a minha sala tinha no máximo sete pessoas, né? Tinha gente da Grécia, dos Estados Unidos. As aulas e também monitorias, né? Então, todo dia eu tinha aula das nove à uma da tarde. Com mais ou menos uns três intervalos, assim. Todo dia eu levava alguma tarefa também pra fazer. E todo dia, às sete horas, a gente tinha uma palestra. Tá. Sobre um assunto diverso, assim. E foi fácil entender também as pessoas falando? Porque escrita é uma coisa, né? Então... Quando você tá fora do Brasil... Com algumas pessoas e alguns ingleses bem nativos, eu passei uma certa dificuldade. Porque o sotaque é muito enrolado. Eu tive um professor também na última semana, que foi professor de matemática, que ele era alemão e tava fazendo o PHD em Cambridge. Fácil, gente! Então... Aula com alemão que ensinando matemática pra você é inglês. Então, o sotaque dele era bem forte, mas pedindo pra ele explicar devagar, deu tudo certo. Deu pra absorver o que ele transmitiu. Isabela, quero deixar aqui os meus parabéns pra você. Obrigada. Tá bom, valeu por você ter aproveitado, acima de tudo, né? O curso, ter se esforçado pra conseguir isso. Eu acho que vale pra todo mundo que tá em casa e pensa que não consegue fazer alguma coisa. A gente consegue, sim. Mas tem que ter dedicação, tem que ter estudo, tem que ter disciplina, tem que ter rotina, né? E, acima de tudo, tem que querer, né? Pensar positivo. Sim. Parabéns. Obrigada. Tá bom? Valeu, obrigada por ter vindo aqui no programa também. Obrigada a você. Show de bola. Ah, é muito gostoso, né? Quando a gente vê as pessoas realizando as coisas da vida da gente, não é verdade? Muito gostoso conversar com você também, viu, Carla? Porque você falou aí, né, que você passou pelas três vezes do câncer, depois agora com o AVC. Agora a pergunta que não quer calar. O que mudou? O que você mudou radicalmente? Você falou que trabalhou menos, né? E agora dentro da tua consciência, quando você falou, não, eu não quero passar mais por isso, eu não vou passar mais por isso. Muito difícil, né? Porque a doença, eu imagino que atrapalha muito, né, esse raciocínio mais lógico. Na verdade, é uma luta diária. Existe um medo de que possa acontecer de novo, porque eu brinco assim, quando aconteceu o câncer pela primeira vez, foi aquele susto e, meu Deus, a gente sempre acha, isso não vai acontecer comigo. Tipo as pessoas, o fumante olha na embalagem do cigarro, tá lá câncer, não sei o que, e fala, ah, absurdo, exagero. Exagero, é, coisa feia, né? Isso não vai acontecer comigo. E vira a caixinha do cigarro. Então, como todo mundo, eu achava que eu não ia nunca ter câncer. Tive. Aí, depois, aí eu já pensava diferente, eu pensava assim, bom, já tive. Tá. Então, não tenho mais. Não morri. Aí, veio a segunda vez. Aí, eu falei, meu Deus, é, achei que eu não fosse mais ter. Aí, eu tive de novo, a terceira vez. Aí, eu passei a pensar assim, não, a qualquer momento eu posso ter de novo. Tá. Aí, então, é um convívio com esse medo todos os dias. Entendi. Que te faz pensar diferente. É. Aí, bom, se isso pode acontecer novamente, então tem que valer a pena. Se eu vivi, foi pra viver. Então, eu quero viver tudo. Perfeito. Tudo que eu gosto. Perfeito. Então, e o tudo que eu gosto são coisas tão simples. Ah, mas não é, as coisas mais simples são as mais gostosas. É, poder, sabe, conseguir todos os dias ir andando até o quarto da minha filha, deitar do lado dela e fazer a oração da noite. Uhum. É, conseguir de manhã preparar o meu café. Uhum. O meu café, o café da minha companheira, o café da minha filha. Coisas que a gente faz, que você fazia antes, no automático e muitas vezes sem valorizar. É. Não é? Não é? Justamente. Pois é. E olha, gente, nós fomos pras ruas, viu, perguntar pras pessoas. Se você tivesse hoje a sua última chance da vida pra fazer algo diferente, você faria? E você faria o quê? E se você sabe disso, né? Se você sabe disso, por que você não faz hoje? Não é verdade? Vamos dar uma olhada. Se você soubesse que você vai morrer amanhã, o que que você mudaria na sua vida? Ah, procuraria ficar mais com a família. Apenas ficar com a família. Passear, investir mais em lazer, né? Ter mais tempo pra mim. Eu acho que eu teria aproveitado melhor as oportunidades que eu já tive. De, por exemplo, sair, fazer um passeio, conhecer as pessoas. Porque eu sou muito tímida. Então eu não tenho coragem de chegar e fazer isso, conhecer, dar um abraço em alguém. Acho que eu teria que nascer de novo. Pra consertar tudo, que eu não fiz de errado. Não mudaria nada. Porque eu gosto de fazer o que eu faço, ficar em casa fazendo meus serviços, as coisas, tudo. Sabe o que eu tenho? O meu sonho é ver o Eduardo Costa. Mãos pra cima, mexendo a cintura. Dança comigo, dança comigo. Eu acho que nada, eu tô completo. Eu tô realizado. Tem tudo que eu quero. Penso, acho, falo, expresso tudo que eu acho, que eu penso. Acho que eu tentaria ser melhor. Tentaria ser melhor sempre. De qualquer forma. Agindo, respondendo melhor, com amor. Ah, eu acho que eu iria viajar pra algum lugar. Pra onde? Pra algum lugar fora do país. É a minha vontade, é conhecer algum lugar que não seja o Brasil. O que te impede de mudar hoje? Eu acho que... Nossa, você me pegou. Tem como cortar? E cortando, não. Oh my God. Acho que as circunstâncias do mundo, tipo, é tudo mais pesado, a gente acaba esquecendo de ser tão legal, a gente acaba esquecendo de ser um amorzinho. É o tempo. O tempo é curto. É uma correria só. Não sei, eu acho que é minha timidez. Porém que eu faço faculdade, eu tenho emprego, eu não posso sair assim, eu tenho bolsa na faculdade, eu não posso desistir. Eu não posso pagar meu emprego pra... sei lá. Só que agora com 63 anos, minha filha, eu limpo a minha casa ali, é porque eu tô assim, ó, tudo torta. Ai, meus 80 anos. Não dá mais pra começar. Ai, é tardinho. Ai, você vê que coisa, né? Umas pessoas deram risada, brincaram, outras falaram que estão realizadas, não mudariam nada. E você em casa, o que você mudaria se você soubesse que hoje seria o seu último dia de vida? Uh, tem uma lista já, já fizeram esse trabalho pra gente. Faltaram dois itens, né, Márcia, pra gente ver agora. A gente tinha acabado com esse aqui. Agora vamos ao quarto. Ter mantido contato com... ter mantido mais contato, no caso, né, com os meus amigos. Você vê aqui, fala de sentimento, fala de amizade, fala de viver a vida simples, como a Carla tava falando, né? Meu Deus, amigos. É, esse contato consigo mesmo tem muito a ver com os amigos, né? Amigo é um reflexo da gente, aquilo que ele gosta, que eu gosto, são as conversas mais gostosas, são os momentos mais felizes, né? Quando as pessoas querem mudar, dá a sensação de elas estarem dizendo assim, eu queria ser mais feliz. Tá, verdade. Eu acho que é isso. Resumindo, os cinco itens são isso. Vamos ver o último aqui, por favor. Ter me... aí, ó! Não tinha lido, hein? Tá vendo? Eu acho que esse quinto resume todos, Márcia. Sim, sim. A gente quer ser feliz. É, e é interessante a gente não saber o que faz a gente feliz. Então, é uma pergunta que às vezes eu faço no consultório, né? Só a musiquinha do Pão de Açúcar, né? Que te faz feliz, né? Mas você sabe que eu canto essa música no consultório, né? O que é que te faz feliz, né? Essa é a pergunta. O que te faz feliz? Não é o que eu faria, mas o que eu deixaria de fazer. Então, se eu fosse morrer amanhã, eu faria isso que eu tô fazendo hoje? Tá. Você ia vir aqui falar comigo, Márcia? Talvez não. Vira, talvez não. Acho que esse programa... Eu não ia estar aqui também. Mas isso é interessante, né? Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente faz uma pergunta meio utópica, né? É como se a gente tivesse que tirar um monte de coisa da vida da gente. Na verdade, a gente tem que tirar algumas coisas, colocar outras e fazer essa vida longa. Tá. Porque eu posso falar assim, ah, se eu fosse morrer amanhã, eu pularia de um prédio que eu queria sentir a sensação do vento, né? Então, é uma coisa que é breve. A gente correria pra fazer em 24 horas tudo que a gente tem vontade. É, e aí você não curte. Entendi. Não curte o momento. Então, eu estar aqui é curtir o momento com você. Sim. Eu estar com o meu filho é curtir o momento com ele. Sim. É fazer com que aquele momento em Cambridge valha a pena. São 22 dias que eu vou ficar aqui, né? Aham, que lindo. E viver de acordo com o seu sonho. Sonhar é muito importante. O que é que eu vou fazer depois, né? Aonde eu quero chegar. E esse pensamento de futuro dá uma sensação de validade. Eu fiz o que eu planejei. Ou eu caminhei nessa direção. E gostei muito daqueles que disseram, não mudaria nada. Porque existe uma outra questão, né? Olhar pra trás hoje e falar, eu faria tudo diferente. Ninguém garante que aquilo que você faria estaria certo. Sim. Mas dá pra saber que se você tá aqui hoje, o que você fez deu certo. Tá. Deu certo até aqui e dá pra mudar daqui pra frente. Perfeitíssimo. Combinadão. A gente vai falar mais no próximo bloco sobre esse assunto. Quero bater mais papo com a Carla um pouquinho. Mas é bem isso que você falou agora. É isso. É isso. Se você tá aqui, se você tá aí, não importa onde você esteja, fazendo o quê? Tá no lugar certo. Tá no lugar que você chegou, que você quis chegar, né, Marcia? Que gostoso. Ok. Obrigada, amor. Pode sentar ali do lado dela. Obrigada. Que eu tenho mais um recado. Porque tudo que acontece de bom, gente, aparece aqui no SBT e você, né? E eu quero te contar essa novidade que aconteceu em Urupês. Não vou falar mais nada. Dá uma olhadinha. No dia 20 de julho, Urupês realizou a cerimônia de formatura dos alunos dos cursos Escola da Beleza e Escola da Moda. Os cursos são projetos de qualificação profissional e Escola da Beleza e Escola da Moda são frutos de um convênio da Prefeitura de Urupês com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, o FUSESP. Legal, né? Então, parabéns, Urupês, por essa iniciativa. E eu aproveito pra mandar um beijo a todos da cidade que estão sempre ligadinhos aqui no SBT e você. Aproveitem os cursos. Vamos pro intervalo? Então vamos lá e daqui a pouco eu tô de volta. Não sai daí. Já tô de volta e agora é hora de economizar. Gente, se o Max Atacadista já é mais barato o ano todo, você imagina agora que eles estão fazendo a mega venda de inauguração. Então você, dona de casa, você tem que aproveitar, correr lá, abastecer sua dispensa que você vai economizar muito. Você que é comerciante também, aproveita pra repor os seus estoques e aumentar a sua lucratividade. Você quer ver o que é preço baixo de verdade? Então pode rodar. Rio Preto e região ganharam mais um Max Atacadista. Agora tem preço de atacado direto pra você também na região norte. E pra comemorar essa novidade, o Max Atacadista faz a maior festa de preços baixos nas duas lojas de São José do Rio Preto. Hambúrguer La Prima, 56 gramas, 35 centavos. Carne e chuletão, 500 gramas, 3,48. Coxa com sobrecoxa, 3,98 quilos. Ketchup Calcutá, 3,400 quilos, 7,98. Arroz Emporio São João, 5 quilos, 13,98. Que boa, 5 litros, 8,95. Max Atacadista. Preço baixo é o nosso compromisso. E atenção, hein? Porque esses preços aí que você viu são os preços arrasadores de inauguração. Eles valem pras duas lojas de Rio Preto e pra Presidente Prudente. É a mega venda de inauguração da segunda loja Max Atacadista aqui em São José do Rio Preto. É compromisso com o preço baixo. Corre lá e aproveita que tá fazendo o maior sucesso, viu? Vamos continuar nosso bate-papo aqui sobre fazer diferente, sobre mudar a vida. A gente já viu o pessoal falando, a gente já escutou a história da Carla. Márcia, isso tudo tá muito linkado à palavra arrependimento. Sim. Quando a gente olha pra trás e fala, meu Deus, eu estou arrependida porque eu trabalhei muito. Eu estou arrependida porque eu não participei do crescimento do meu filho. É ruim essa palavra, né? Ela é ruim e ela tá ligada à culpa. Sim, né? Eu me arrependo um pouco, né? A gente pode pensar assim, eu me sinto culpada por não ter feito isso ou aquilo e isso te prende. Agora, se eu me arrependo e me sinto responsável, eu posso fazer alguma coisa a respeito. Então, eu olho, ai, eu tô num trabalho infeliz, não gosto do que eu faço, todo dia vou lá, faço isso, aquilo. Eu sou culpada porque eu não consigo sair dessa. E você fica lá. Agora, se você se sente responsável, eu me arrependo e mudo. Eu posso olhar pra uma outra perspectiva. Não tem como viver sem se arrepender. A gente tem que ser generoso com a gente um pouquinho. Olhar e falar, eu fiz o meu melhor. Sim. Ela tava falando aqui, mas essa questão de fazer o seu melhor. De estar ligado. Se eu errei, foi tentando acertar, né? Isso. A gente nunca erra pensando em errar. Não é verdade? A gente erra pensando em... Você tá fazendo o seu melhor. Errei, né? Aconteceu, né? Falei um negócio atravessado. Vai lá e volta atrás se aquilo tá te incomodando. Não é verdade? Somos todos humanos. Não tem como ser 100%. Eu tô sentindo uma falta de compaixão nas pessoas. Tudo é ferro e fogo. Tudo é crítica. Tudo tá errado. Tem que acertar sempre. As coisas não são assim, né? O ser humano não é assim. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente recebe isso. Dói. Então, por que não fazer diferente em todos os momentos, né? É empatia, faz uma falta da... Demais. Agora me fala, Carla. Tudo isso legal, a gente pensar em fazer diferente, em evoluir, em mudar realmente. Mas você conseguiu pôr isso na prática do seu dia a dia? Você realmente mudou após as doenças? Você conseguiu fazer diferente em algumas questões da tua vida? Ou às vezes ainda... Se esquece. Olha, eu todos os dias eu tô tentando ser melhor pra mim mesma. Não pra agradar alguém como tava lá na lista. Acho que essa lista é muito real. A gente não tem que viver pra agradar alguém ou viver só focado no ratinho ali, correndo. Essa cena é perfeita. A gente tem que viver com coisas que nos façam feliz. Sentimento de felicidade. Dormir e acordar com aquele sentimento de felicidade. Eu tô vivendo como eu gostaria de viver. Eu li há pouco tempo atrás um negócio que agora eu implantei na minha vida. De gratidão. Que acho que é bem isso que essa segunda chance ou quarta chance que eu tive de vida me deu. Se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu hoje, o que você teria amanhã? Puxa! Fala de novo, fala de novo. Se você acordar amanhã, só com o que você agradeceu hoje, com o que você acordaria? Olha que legal! Vamos fazer essa pergunta? Todo mundo olhando pra sua vida? Porque a gente sempre quer mais. Mais, mais. E às vezes a gente esquece de agradecer o que a gente já tem que faz a gente ser tão feliz. Por exemplo, tem dia que eu tô subindo a escada da minha casa, da sala pros quartos, eu agradeço. Obrigada, Senhor, que eu tô subindo essas escadas naturalmente. Minhas pernas tão mexendo, eu tô subindo. Na hora que eu acordo, nossa, Senhor, obrigada. Olha, mais um dia que eu acordei na minha casa. Eu já acordei quarenta dias dentro de um coma. Exatamente. Então, obrigada, Senhor, que eu acordei dentro da minha casa. Se eu for acordar amanhã com tudo que eu agradeci hoje, então amanhã eu vou acordar na minha cama. Vai andar, vai ser uma escada. Eu vou andar, minhas pernas vão mexer, meu pé vai dobrar pra andar. E Carla, você falou que você teve uma recuperação. Você tá recuperando ainda. Eu acho que isso deve ser um dia a dia, dia após dia, cada vez melhor, né? Mas vamos dizer, quando você saiu do hospital que você viu que você não andava, você teve esse arrependimento de não ter valorizado cada passo dado antes? Exemplo, puxa, eu andava normalmente, agora será que eu não valorizei tanto? Porque só depois que a gente perde, talvez, que a gente dá valor. Isso pra tudo na vida, né? Pra muitas coisas, vamos dizer assim. A gente não precisa disso. Agora que você tá recuperada de novo, andando de novo, fica isso em você? É, por exemplo, eu não mexo mais o braço esquerdo. Eu ainda tenho... Mas vai mexer. Lembra, vou, vou porque todos os dias eu trabalho por isso. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Eu vejo a pessoa se mexendo, tipo, você fez assim e mandou um beijo. Eu sinto a sensação de quando eu mexia os dois braços e fazia assim. Então, eu penso, eu ainda vou sentir isso de novo. E vou. E vai vir aqui e mandar beijo comigo, combinado? Com as duas mãos. Nós duas vamos mandar juntas, assim. É isso aí. Porque eu acho que quando a gente tem o pensamento positivo, a gente trabalha como... Eu falei com a Isabela lá, né? A gente vai atrás do que a gente quer, a gente consegue. Não tem jeito. Ninguém segura, não é, Márcia? Não, ninguém segura. A questão de que o emocional, a vontade, aquilo que eu quero, o sonho que impulsiona, aonde eu quero chegar, pra onde eu vou, é fundamental. É muito importante. Agradecer aquilo que a gente tem. olhar pras nossas conquistas com generosidade, olhando pra gente dizendo, eu fiz o meu melhor. Se eu não tô fazendo, então eu posso fazer melhor, então eu vou fazer. A gente sempre pode. E essa pergunta, o que me faz feliz, né? Onde realmente está e mora a minha felicidade e a minha realização? É interessante, a gente olha pras pessoas mais simples, né? E elas costumam, como a gente viu no vídeo, né? Não, eu tô feliz, eu fiz o que eu queria, eu levanto, eu trabalho, eu faço as minhas coisas, eu agradeço e eu tenho essa relação. Uma das maiores preocupações, essa é a lista de pessoas antigas, né? Sim. Mas eu tenho um pouco de, eu fico pensando, o que é que esse pessoal que fica tanto tempo no Facebook, no computador, assistindo série, aonde tá indo o tempo? Se eles fariam a mesma coisa, se eles tivessem só mais um dia de vida. Se eles fossem muito, amanhã eles ficariam, né? Então, são coisas que a gente deve deixar de fazer, né? E que a gente pode fazer diferente. Não é uma mudança radical, mas são pequenas coisas, né? Esse olhar no olho, essa valorização das pequenas coisas. Pra gente ter isso dentro do nosso dia a dia, Márcia, que nem sempre é fácil, você acha interessante a gente pôr, pra criar uma disciplina, horários? Horários. Exemplo, eu vou ficar no celular uma hora por dia, ou duas horas por dia, ou ficar meia hora de manhã, meia hora tarde, meia hora noite, pra resolver meus problemas. Eu vou chegar em casa e eu vou ficar com a minha filha das seis às dez. É legal isso? A nossa cabeça, ela interpreta de uma maneira mais fácil? É importante, Mira, porque a gente tá numa armadilha. As pessoas não percebem que o tempo tá passando. Essa coisa de entrar na internet, ou começar a assistir séries, é muito sedutor. Então, se você cria uma regra, então, entro em casa e deixo o computador na cozinha. É, deixo o computador não, deixo o celular na cozinha. Não vou assistir séries o final de semana inteiro. Vou gastar esse tempo com a pessoa que tá próxima de mim. Almoço em família sem celular, sem televisão, só com as pessoas próximas, né? Sair pra caminhar, curtir o sol. Nós moramos numa cidade maravilhosa. Tem tanta coisa boa pra fazer nessa vida, né, gente? É muito bom, é muito bom. Visitar um amigo, a minha na hora. Porque o pessoal falou, né, manter mais as amizades. E é justamente isso. Poxa, é tão gostoso sentar, bater um papo assim, né? Olha só, quantas amigas eu fiz hoje. Por que a gente não marca um horário e vai visitar aquela amiga, né? Muito bom, muito bom. Quero mandar um beijo pra meus amigos aqui, ó. Rodrigo de Guapiaçu, um beijo. Rodrigo, tem 18 aninhos. E a Marcia e o Júnior de Panorama, que estão ligadinhos no programa. Um beijo, Marcia, um beijo, Júnior. Obrigada pelo recado, tá bom? Todo mundo gostando muito. Bom, é um assunto profundo, a gente ficaria com a tarde inteira falando, né, gente? Mas, infelizmente, nosso tempo terminou. Carla, obrigada por você ter vindo, tá? Parabéns, parabéns por você ser tão linda assim, por dentro e por fora. Pra você ter essa luz, que com certeza é isso aí que te leva a caminhar mais e mais e mais, tá? Obrigada. E eu tô esperando aqui, quando você vai lá, só me ligar. Mira, tô pronta. Vamos dar o beijo junto. Vamos dar o beijo. Vai vir aqui e vai mandar o beijo pra todo mundo que você quiser, tá? É isso aí, vamos sim. Marcia, obrigada mais uma vez por você ter vindo, viu? Prazer sempre, tá bom? Prazer. E agora, e agora? Agora o recado é pra você que mora em Aracatuba, presidente, presidente, vou repetir os prêmios do SPCAP pra você, ó, pra você correr lá e comprar o seu certificado de contribuição, tá bom? No primeiro prêmio são 5 mil, no segundo prêmio 10 mil, no terceiro 15 mil e no quarto tem 200 mil reais. E ainda os giros da sorte, que estão maiores dessa vez, com 10 prêmios, de 1.500 reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais, e depois acompanhar o sorteio aqui no SBT Interior, domingo, dia 5, às 9 da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer, de Presidente Prudente, tá bom? E o que vai ter amanhã no SBT e você, hein? Hum, o quê? A gente vai dar um jeito, sabe no quê? Naquele monte de papel que você tem guardado aí na sua casa. A gente vai te falar como organizar o seu escritório, como organizar os documentos importantes, tá? A gente vai saber também que horas que a gente pode jogar o documento fora, quando que esse documento tá caduco e quando que eu tenho que guardar ele, quais são as nossas contas. Será que a gente tem que guardar o tiquetezinho de supermercado? Tudo isso a gente vai saber amanhã. E também vamos falar das crianças, olha, a importância dos livros infantis pra vida das crianças e pra todo o desenvolvimento, inclusive pro pai e pra mãe também, viu? Como esse momento é importante e as crianças não esquecem nunca mais, tá bom? Então tudo isso amanhã a partir do meio de 15, eu espero você, tá bom? Fica com Deus, um beijo grande. E vamos fazer diferente? Nas pequenas atitudes, não precisa mudar tudo de uma vez, porque senão a gente desiste. Mas vamos subir um degrauzinho de cada vez, todos os dias. Vamos fazer diferente. Começa aí, o que que te incomoda? Pode mudar? Então muda já, tá bom? Um beijo, tchau! Tchau! Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado